Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra gravar mais um de carona. Estamos num lugar diferente, como vocês podem ver. É o Polo Automotivo FCA, onde tá sendo produzido o Fiat Toro e fica aqui em Goiânia, Pernambuco, minha casa. E além de conhecer o Fiat Toro, que é o lançamento da Fiat, que é uma picape linda, eu vou entrevistar não só uma, mas duas pessoas. Dois meninos superlegais, superbonitos, que eu tô super curiosa pra conversar mais e pra perguntar um monte de coisa, inclusive perguntas que vocês me mandaram no Snapchat. Vamos começar! Feliz de ter vocês aqui na minha terra. Gostaram da minha carona de terra. Agora vocês vão ver. E agora, vocês podem entrar. Gente, olha que máximo, meus convidados de hoje, Bruno Gissoni, Rodrigo Simas. E aí, meninas? Tanto feliz que vocês estão aqui. Como é pra vocês estar numa família de atores? Até seu pai também é ator, né? Pois é. Eu acho que só soma. Todo mundo tem a mesma profissão. Acho que a gente consegue falar sobre, discutir sobre. Acho que a gente agrega um ao outro. Tendo no mesmo universo, assim, de profissão. Quem foi que começou? Na verdade, acho que vem muito do meu pai. Vem do meu avô também, pai da minha mãe, da minha avó. Tem uma veia artística na família. Mas no teatro de nós três, eu comecei um pouquinho antes, só no colégio. Fazer teatro no colégio. E logo depois a gente fez Capitães da Areia também. É, mas foi ele também que influenciou muito nós dois, né? Claro que tem a lembrança do Beto, que fez Péricles, o Príncipe de Tiro. A gente assistiu quando era moleque e tal. Foi uma peça muito marcante pra gente. Era linda. É a primeira lembrança de vocês, assim. Com certeza. É uma lembrança forte, sim. Experiência boa de teatro. É uma grande influência, assim, sei lá, devia ter uns três anos. Eu lembro, encostado na grade lá no João Caetano, no Rio de Janeiro, e eu lembro vendo uma imagem de um barco de ferro que tinha, assim, eu acho que isso... E vocês têm alguma lembrança, assim, de vocês pequenos, brincando de teatro? Eu fazia várias peças quando eu era pequena com as minhas irmãs. A gente fazia também com as nossas primas, que regulam com a gente na idade. E era, sei lá, a gente fazia show com o Claudinho Buchecha. É. Eu lembro que... Fazia a sã de júnior. Sã de júnior. Eu era o júnior, a minha prima era a sã de júnior. Eu tinha primas que adoravam a sã de júnior e tal, e o Rodrigo era o júnior sempre. E os meus filhos às vezes dançavam. É, não queria ver. E o Bruno era mais velho. Ele ficava no DJ. Eu lembro que uma vez... Organizando. Eu lembro que uma vez... Eu era nascido? Não. E ela tem isso tudo gravado, não? Não, acho que não. Graças a Deus. Ah, ia ser engraçado. E vocês todos meio que começaram em Malhação, né? Sim. Assim, na TV. Na TV. A gente quase começou junto em Malhação. A gente fez teste até a última fase. Aí na última fase o Rodrigo não entrou, mas ele, né, com tanta sorte ele foi direto para o Navarro das Nove, fazer o quê, né? É verdade. E você começou em Malhação. Eu comecei em Malhação. Mas depois você fez Malhação também? Fiz. Fiz logo. Foi o meu terceiro trabalho em televisão. Foi Malhação. Antes tinha feito uma na Record. Aí fiz Fina Estampa e logo depois fiz Malhação. Malhação, eu acho que é onde você bota em prática, assim, direto. Verdade. Faz muitos contatos bons, conhece muita gente legal, né? E esse contato... Você pega uma responsabilidade muito grande porque o protagonismo é todo dos jovens, né? Então é ali que você segura... Você se aproxima muito do público. O problema que você resolve e tudo, é. É verdade. E que conselho vocês dão, assim, para uma pessoa que está começando e quer ser ator, ou quer ser atriz, assim, que está no início. É difícil porque as pessoas... É... Tem muita gente jovem, assim, que não sabe muito bem se é ator que quer ser mesmo, ou se é a fama que... Que tem várias subdivisões hoje, né? É... Da profissão. Então é difícil, mas para ser ator tem que estudar. Eu aconselho fazer faculdade de teatro. Eu aconselho... Fazer teatro... Fazer curso de teatro. Eu acho que só pondo em prática, assim, para você ter algum resultado. É uma mescla de muita coisa, né? Essa profissão você tem que ter muita sorte também. É... Está pronto para quando o momento chegar você agarrar com unhas e dentes. É... Só que tem um conselho da Fernanda Montenegro. Eu acho que quando você pergunta isso para alguém tem que ver... Claro! A diva que fala. E ela diz que se você quer ser ator, artista, o conselho que ela dá é desista. Se você não conseguir viver sem, aí vai atrás. Porque senão é muita ralação, é muita dificuldade. Você tem que amar muito a profissão para continuar. É... E outra coisa é produzir também. Não esperar as coisas acontecerem, né? É porque hoje com a internet você tem a liberdade. Você está lá, né? É meio que de graça. Exato. Você pode começar a fazer uma coisa sem muita verba da sua casa até, né? E a gente faz muito isso. E a gente tem uma chance, pode até ser fácil. Mas manter... Sim. Agarrar essa chance, eu acho que é o... É a grande chave, assim, que você tem que saber ligar. É. E vocês já competiram por algum trabalho? Você falou que em Malhação vocês fizeram um teste juntos, né? Mas como é que acontece isso? Porque são três irmãos com o mesmo perfil, assim, mais ou menos. Tipo, eu não saberia adivinhar as idades de vocês. O Felipe tem uma carinha um pouco de mais novo, mas são todos meio parecidos. Existe isso de uma competição ou vocês olham o trabalho um do outro, dão pitaco no trabalho um do outro? Como é que está acontecendo? Eu posso falar, assim, de coração aberto, que competição, acho que essa palavra, assim, só talvez por perfil, mas não tem essa... Esse lugar de, ah, eu vou pegar você numa... sabe? Esse lugar de competição... Sim, não é competição no sentido real da palavra. Eu acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer, todo mundo tem o seu espaço. Não só como irmãos, mas com os amigos também, eu acho que tudo tem a sua hora e... Mas a gente já fez testes do mesmo perfil, assim, do mesmo personagem. A gente nunca soube também de concorrência nossa, né, entre a gente mesmo. A gente soube de trabalho, das mesmas produções que a gente poderia fazer. Só que a gente sempre via da forma oposta, né, tipo, caramba, a gente pode fazer a mesma novela, que bacana. Sim, muito máximo, né. Mas não de concorrer pelo mesmo personagem. E vocês assistem, tipo, ah, gostei disso. Total. Total, né. Eu sou muito crítico, assim, tudo que eu vejo eu sempre acho horrível. Mas faz parte também pra ter uma autocrítica, né, pra evoluir, pra corrigir. Por exemplo, eu fui na novela agora, ele já foi, deu um salto, assim, já como protagonista. Eu tô amando ele na novela. E ele é, ele é... tenho muito orgulho, porque ele é demais. E tem uma super química com a Marina. É. Tô assistindo de verdade. Ele é demais, e eu desde o início. Agora não tanto, mas quando começa o processo, a gente tem uma troca dele perguntar, dele, pô, você assistiu aquela cena? Vamos assistir junto? O que você achou? Me fala um pouco, assim, também, do que aconteceu nos bastidores. E como a gente vive no mesmo ambiente, a gente trabalha no mesmo ambiente, a gente pode trocar bastante figurinha. Mais fácil, né? Mais fácil, isso é bem legal. Vocês trabalham com a mãe. A mãe de vocês que cuida da carreira de vocês, né? Tipo, o Kris Jenner, da escala da casa. Como é que funciona isso no dia a dia, a mãe? Tipo, ah, em família é muito bom. Minha mãe é mãe coruja, mas ela tem discernimento, assim, não é tudo lindo pra ela, não. Ela é bem crítica. Então, isso eu acho que só acrescenta positivamente pra gente. E as fãs, assim, o assédio? Porque Felipe já é casado, né? Tem um filhinho pequenininho que é super fofo. E vocês estão solteiros? Eu tô solteiro. Como é essa coisa de assédio? Como é que vocês lidam com isso? E vocês já ficaram com fã? Olha, eu não sei se era fã, né? Não tenho nenhum preconceito com isso, não. Faz parte. Fã é normal, a gente como a gente. Mas não lembro se eu fiquei com fã ou não. O assédio eu vejo positivamente. É uma consequência do trabalho, é um termômetro que a gente tem. Óbvio que não é por causa deles só, mas eles têm grande influência. Ainda mais com a internet hoje em dia, né? Principalmente com a internet hoje em dia, que o mundo mudou bastante, né? Sim. Com a mídia social, assim, até dentro das produções mesmo. As escolhas, quando você tem influência na mídia social, isso conta bastante hoje em dia. Verdade. E elas fazem muita loucura, assim, vão atrás de vocês, em hotel, essas coisas? Ah, sim. Batem, às vezes, na porta de casa. E aí? E aí... É mais com eles. Ah, é difícil porque, ao mesmo tempo, entra numa intimidade sua, assim, mas eu respeito porque, de uma certa forma, você acaba fazendo uma diferença na vida delas. Sim. Total. Dela, dele, de todos. É uma inspiração também. É uma inspiração e é uma responsabilidade. O que você fala, as suas atitudes, né? Sim, exatamente. Você vira uma referência. Não tô falando que, ó, o Rodrigo é uma referência. Não, mas, às vezes, uma menina que gosta muito de mim, o que eu falo faz uma diferença pra vida dela. Então, a gente tem que tomar cuidado e tem que respeitar esse sentimento. Agora eu queria fazer uma brincadeira, que eu tenho umas perguntinhas mais leves aqui, e aí eu queria que um respondesse pelo outro. Bruno pro Rodrigo ou Rodrigo pro Bruno. A primeira é, um talento que vocês têm e quase ninguém sabe. Vai, comecei. Ah, o Bruno tem uma visão de diretor muito boa. É? É. Quem sabe é um desdobramento, né? Ó, então, Lara. É, deixa eu ver. Rodrigo... Rodrigo tem um talento de edição muito bom, também. É, os videozinhos dele de... É, você edita, tipo, no Instagram. É, no Instagram, Snapchat. Hoje mesmo, a gente tava esperando e ele tava fazendo altos vídeos. No celular mesmo? No celular mesmo. Que máximo. Qual o apelido de vocês quando estão com a família? Ah, eu vou ter que falar o apelido do Bruno, que não é de família, é da Capoeira. Ah, não, é de família. Perguntou de família. Não, da Capoeira. Não, Capoeira. Se for mais engraçado, fala da mesma coisa. O apelido do Bruno da Capoeira é empenado. Por quê? Porque ele... Achei uma indireta pra eu parar de jogar, né? Mas... Beleza. E também ele é o bubu da mamãe. Ah, é bubu da mamãe. Já acabou com a minha carreira no futebol, esse bubu. Eu tava jogando uma vez... Eu era jogador de futebol, né? Eu tava jogando, estádio vazio. Era um time pequeno e tal. Eu jogava de lateral direito pra ficar mais próximo da torcida, né? Da lateral e tal. Aí eu peguei a bola, fiz uma jogada bonita, driblei um, segundo... Aí quando eu avancei a bola, eu fiz uma jogada bonita, driblei um, segundo... Eu avancei assim, minha mãe levantou e gritou, vai bubuzinho da mamãe. Aí você desconcentrou. Nossa. Aí o time inteiro parou, começou a me zoar, eu fui substituído. Acabou meu jogo. E o do Rodrigo é Rod. Ah, é ok. Essa também é ok, Rod. É, tranquilo. E a maior qualidade? Difícil. Tô zoando. Tô brincando, tô brincando. Não, o Bruno ali é confiança. Você pode confiar assim, de olhos fechados, que ele, quando você precisa, ele tá junto. Não chora, não chora. É, tô só olhando. Deu pra chorar? É tão difícil. É... Não, o Rod... Ah, tem várias, mas ele é... Ele é muito... Ele é muito companheiro, responsável, prestativo, assim... É uma pessoa que não tem tempo ruim, sabe? Precisou, ele tá ali, ele faz antes de você pedir, sabe? Acho que essa qualidade é muito especial também. Muito. E defeito? Acho que o do Rodrigo é teimosia, às vezes. E o Bruno é preguiça. É preguiça. Se vocês pudessem escolher um presente um pro outro, qual seria? Eu sou muito ruim nessas perguntas. Eu também sou péssimo. Tô vendo que eu sou péssimo. Presente? Eu acho que um Fiat todo. Eu sabia que você ia falar isso. E vai dar o meu, né? Pra gente viajar junto. Pra gente viajar junto. Brasil, Brasil afora. De cada cor, então. Eu quero, Bruno. Que cor, que cor? Eu quero vermelho. Eu quero preto. Eu vou de prata, então. Chumbo. Não sei. Um sonho de cada um que o outro sabe. Gente, vocês são irmãos mesmo? Não sei. Eu tô achando isso. Mas é irmão mesmo, né? É irmão mesmo. É irmão mesmo. É irmão mesmo. Pra não saber. É porque a gente muda muito de sonho, né? A gente sempre fala de viagem também, porque é uma coisa mais realista, né? Todo ano a gente acaba viajando junto pra algum lugar. Esse ano a gente foi pra Salvador no Carnaval e pra Trancoso no Réveillon. A gente foi pra Nova York ano passado também. O legal é que a gente tem o mesmo ciclo de amigos. É. Então acaba que a gente é da mesma galera, entendeu? Eu acho que um sonho que a gente divide também é de ir pros Estados Unidos também. Voltar e tentar uma carreira lá. Sim. A gente morou muito tempo fora. Ah, que massa. A gente tem um inglês fluente, então... É um sonho que a gente sempre acaba adiando, adiando, porque as coisas vão acontecendo aqui. Mas acho que no momento certo a gente vai, pelo menos, tentar, né? Fazer uma temporada. Tentar um ano, sei lá, dois. Ver o que acontece. Pra finalizar, eu queria saber de vocês, assim, alguns projetos. O que é que tá pra vir aí esse ano? Que já pode contar? Tá. Então eu tô começando a ensaiar uma peça agora. Que tem previsão pra estrear em junho. Ah, já já, né? É, já já. Qual o nome? Então... Não pode falar. É, a gente tá numa pesquisa ainda. Eu prefiro não falar porque posso falar também e ser outro. Fazer comédia ou de quê? Não, fala mais sobre desencontros. E tem um... Que é meio lúdico também, no sentido dos personagens. Bem interessante, mas quando for pra estrear eu não mando pra isso. Você me liga, me avisa. E você, Bruno? Então, eu tô com uma casa cultural agora no Rio. Que máximo. No Cosme Velho, com um grupo de teatro que eu entrei ano passado, que é o Dzi Croquete. E... Paralelo a isso, a gente tem um outro projeto dentro do grupo também, que é Tupi Ranautupi. Que conta a história do Brasil, é bem bacana. E... Acho que é isso também. Só, né? Só isso. Em breve alguma novela. Em breve. Ah, que máximo. Vamos aguardar, então. Então é isso, menino. Obrigada por participar do Di Carona. Obrigado a você. Manda um beijo pro pessoal do GE, do Garotas Estúpidas. Garotas Estúpidas. Um beijo, beijo, galera. Se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo, deixem os comentários que eu vou responder. Tá? Isso aí. Beijo. Tchau. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Fiat Toro e todas as coisas especiais que ele tem, é só continuar assistindo que a gente gravou uma surpresinha. Tchau. 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 quality. E aí, gostaram? Então vamos e vamos de carona no toro? Música